Oi gente, o que é que tá falando? Mais um jornalista preso, viu? Sabe o que é que acontece isso aí? Porque a maioria dos brasileiros são tudo covarde. Vai todo mundo pra rua, pô. Porque uma parte dos, não todos os brasileiros, uma parte dos brasileiros é covarde. Então, vamos aceitar que os caras mandam prender, todos os jornalistas. Os YouTube, todo mundo, eu que tenho 70 anos de idade, 74, tem que reunir todo mundo. E pra paulista, todo dia, se precisar. Olha o que é que o cara tá falando aí, ó. Cê tá entendendo? Agora, vamos ficar sentado no sofá, cobrar um monte de covarde aí? Vamos pra rua, vamos pra rua todo dia, se precisar. Certo? Esses caras não podem mandar. Que nem eu, sou velho, eu não vacinei e nem tenho passaporte de vacina. Porque quem manda na minha vida sou eu. Não é esses bandidos do Supremo, não. Bandido da esquerda, esses caras. Na minha intenção, no meu pensamento. São tudo bandidos. Tem 70 anos, eu vejo essa história. Há muitos anos. Há muitos anos que é a mesma merda. Certo? Olha o que é que os caras tá falando aí, ó. Pode ser perpétua, amigo. Tá vendo? Eu tô gravando aqui, ó. Esses são os covardes que mandam prender as pessoas porque falou. Vai, junta todos os YouTube e manda prender todo mundo, porra. Essa escambada de covarde. Ninguém pode falar nada. Eu sou bolsonarista, eu tenho que ser preso. Eu sou bolsonarista, eu votei em um bolsonarista, eu vou ter que ser preso. Aí, ó. Alertar o povo brasileiro, ó. Tá vendo aí, gente? Eu tô gravando aí, ó. Vou soltar na internet e no YouTube. Certo? Assim, vergonhice desses caras. Vamos reunir, gente. Eu tenho 74 anos. Eu vou pra rua. Eu vou todos protesto. Eu vou pelos meus direitos. Os direitos do meu neto, da minha família. Esses vagabundos não mandam em mim. Nem mim eles não mandam. Tá bom, gente. Tchau. Tô gravando aqui. A gente fica nervoso escutando essas palhaçadas aí, ó. O bandido tá surto pra ser presidente aí, ó. Deixa os covardes ficarem em casa e vamos pra rua, gente. Vamos todo dia, se precisar. E outra, vamos pedir, é... Vamos pedir que aqueles caras lá saiam tudo fora. Aqueles bandidos do Supremo lá saiam tudo fora. Gelei, porque... Qual foi o crime de Alan, pelo amor de Deus? É se expressar? É falar? É crime de opinião? É o quê? Fake news? Milícia digital? Nada disso é tipificado.